O tempo passa, o mundo gira, tudo muda E a gente está sempre na mesma situação Eu me pergunto o que se passa, não tem graça Eu não encontro a cura pra nossa relação Será que há posição, amor? Gosto, ficas em cima Vamos trocar de lugar, amor Vamos mudar as cortinas Fazer novas coisas Mudar a rotina Talvez a gente assim alcançará a paz Hoje eu acordei Com vontade de dizer Te amo Hoje eu acordei Com vontade de dizer I love you Oh no Mas o orgulho não me deixa Este orgulho não me deixa Amor Amor Mas o orgulho não me deixa Este orgulho não me deixa Amor Se olhares bem para os meus olhos Verás que ainda existem sonhos De amar infinitamente E celebrar o matrimônio Mas assim não vai dar Mas assim não vai dar, não Vamos recomeçar Se eu tentei, meu amor Tu também tens que dar Uma chance Será que há posição, amor? Gosto, ficas em cima Vamos trocar de lugar, amor Vamos mudar as cortinas Fazer novas coisas Mudar a rotina Talvez a gente assim Talvez a gente assim alcançará a paz Alcançará a paz Hoje eu acordei Com vontade de dizer Te amo Me eu te amo Me eu te amo Hoje eu acordei Com vontade de dizer Te amo Amor Mas o orgulho não me deixa Este orgulho não me deixa Amor Mas o orgulho não me deixa Não nos deixa Este orgulho não me deixa Amor Yeah 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 Baby Vamos recomeçar